E aí, galera? Beleza? Sejam muito bem-vindos ao canal Essência X. O meu nome é Luiz Henrique. Galera, teve uma modificação aqui para estar fazendo o download do APK do WideLand. E eu vim aqui fazer um tutorial para vocês. Extremamente simples, a modificação foi bem pequena. Então, eu vim fazer esse tutorial para vocês estarem conseguindo baixar o APK. Eu vim fazer o vídeo porque um dos inscritos do canal perguntou lá. Falou que estava diferente para fazer o download e tal. E por isso que eu resolvi vir fazer esse vídeo. Galera, como eu vim fazer esse vídeo para ajudar vocês, não se esqueçam de me ajudar também. Deixando o seu like e se inscrevendo no canal. Seu apoio é muito importante. Bom, galera. O que vocês vão fazer é bem simples. Vocês vão entrar no site da WideLand. Vamos lá. Esse procedimento pode ser feito pelo Chrome. Eu até indico fazer pelo Google Chrome mesmo, normalmente. Então, vocês entram aí no Google Chrome. Aqui, galera. Eu já estou já no site. Já estou até na página de download aqui. E eu vou fazer o seguinte. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Vocês clicando no link, vocês serão direcionados já para essa página aqui. Então, fica até bem mais fácil aí para vocês. Então, é só clicar no link aqui na descrição do vídeo. Vocês vão vir para essa página. E aí, vocês clicam aqui na opção Download. Vamos lá. Vou clicar em Download. E aí, vai ser recarregada essa página aqui, tá? Deploygate.com, tá? E aqui é bem simples, tá, galera? É só vocês clicarem aqui em Instalar. E aí, ele vai te jogar aqui para a Play Store, né? Para a Google Play. Aí, aqui é só você instalar esse aplicativo Deploygate, tá? Clica em Instalar. Instalando, galera, vocês vão clicar aqui em Abrir. Aqui, galera, você vai clicar na opção Concordo. E aqui, galera, vocês vão vir aqui, né? Onde está escrito Configurações. Clica aqui em Configurações. Aqui, você vai permitir fonte desta fonte desconhecida, tá? É só clicar aqui. E aí, ele vai fazer o download do APK, ó. É só aguardar. Fazer o download. Validando o pacote. Quer instalar esse aplicativo? Requer acesso especial. Instalar. É só clicar em Instalar aqui embaixo, tá, galera? Bom, o WideLand já foi instalado. Você pode clicar aqui e clicar para abrir, tá? Ou você pode clicar em Concluído, tá? Eu vou clicar em Concluído, por quê? Senão, vai mudar a dimensão aqui da tela. E aí, vai ficar terrível o negócio aqui. Mas, como vocês podem ver, o aplicativo WideLand já foi instalado, tá? Aí, vocês podem clicar em Abrir aí no seu. Beleza? Eu só vou fazer uma outra verificação aqui, junto a vocês. Deixa eu sair aqui da Play Store. Deixa eu voltar para o home aqui do celular. No caso aqui, na verdade, eu estou usando o emulador, tá? Só que vai funcionar da mesma forma aí para vocês, tá bom? Então, pode ver que agora o aplicativo do WideLand está aqui. É só entrar e jogar. Agora, o que eu vou fazer é um teste aqui, galera, que eu, sinceramente, não fiz ainda. Para ver se dá para desinstalar aqui o DeployGate, né? Porque eu não vou utilizar mais isso aqui. Isso aqui eu utilizei só para fazer a instalação do WideLand, certo? Então, eu vou clicar aqui, ó. Eu vou desinstalar ele para ver se o aplicativo do WideLand vai sumir. Ó, não sumiu. Tá vendo? Continua aqui. Então, se vocês quiserem desinstalar também o DeployGate, depois que instalou o aplicativo do WideLand, vocês podem fazer aí, tá bom? E é isso aí, galera. Não se esqueça. Eu vou pedir novamente, galera, para vocês me ajudarem também, tá? Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Seu apoio é muito importante. Qualquer dúvida, galera, deixa aqui nos comentários. O que eu puder estar ajudando vocês, eu vou ajudar, tá bom? E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu. Fui. Tchau. Tchau.